Fala galera linda e cheirosa que assiste o meu canal. Aqui quem fala é o Luiz Jordão e eu sou especialista em perfumes importados. No vídeo de hoje você irá saber tudo sobre este perfume incrível, o 212 Vip Rosé da marca Carolina Herrera. Na minha opinião está aí no meu top 10 de perfumes femininos. Uma fragrância incrível, maravilhosa, sensual, tudo de bom. Então se você é fissurado por perfumes importados e quer saber tudo sobre este perfume incrível, fique até o final deste vídeo. Fique até o final porque tem muita coisa legal para você. Se você ainda não é inscrito em meu canal, meu filho e minha filha, quero pedir agora que você deixe a sua inscrição aqui embaixo. Isso me ajuda muito, me incentiva a continuar também o trabalho. Deixe já o seu like também, logo no começo deste vídeo, estoura este botão do like que me incentiva, me ajuda muito a continuar e a desenvolver mais conteúdo para vocês. Então, sem mais delongas, roda a vinheta aí papai! Galera, vamos falar então sobre este perfume simplesmente incrível, 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 sensacional. Como eu já havia dito, ele está no meu top 10 de perfumes femininos, tá? Falando um pouco aí sobre a história da fragrância da linha VIP da Carolina Herrera. Essa história começou no perfume tradicional, que é o 212VIP, o dourado, vai aparecer aqui para vocês. E essa é a continuação, a continuação da história da 212VIP. Nós iremos ver no final deste vídeo o clipe do comercial deste produto, que foi criado agora em 2014, inclusive. E nós podemos ver aí que a historinha do comercial, ela reflete diretamente no que é mesmo a fragrância. A gente vê aí a nossa querida Gisele Bündchen, modelo internacional, que faz o comercial deste perfume. E a gente vê ela entrando, né? Entrando numa festa privada, naquela historinha sensual da Carolina Herrera, que é uma festa exclusiva para algumas pessoas, não sei o que lá. Aí você vê ela entrando, desmão dada com um cara lá, eles entram num quarto escondido. Daqui a pouco eles estão lá dançando. E você percebe que a festa, ela é social. Apesar de ser uma balada, você vê ela vestida com um vestido bem chique, algumas pessoas lá no meio também com roupas assim, bem elegantes. E tem aquela ideia da sensualidade, que é algo meio misterioso, que o cara leva ela para algum lugar lá, enfim. Então isso traduz exatamente o que é a fragrância, tá? Ela tem notas extremamente elegantes, extremamente chiques, como por exemplo o almíscar, cara. O almíscar, você sente também detalhes assim, meio de jasmin, meio de rosa, cara. Tanto que o nome é Vip Rose, né? Então a gente vê aí mesmo alguns detalhes de rosa na fragrância. O almíscar, o almíscar, alguns detalhes de rosas e tal. Que trazem essa ideia da elegância, que é a madeira e o almíscar, e a sensualidade. Que vem das rosas e das notas frutadas. Ele tem diversas notas frutadas, né? Notas frutais, que trazem essa sensualidade, essa feminilidade, essa ideia mais meiga, mais sensual no perfume. Então é essa mistura. Essa mistura de elegância, de presença, de algo chique, algo social, com a sensualidade. É uma mistura de todo tipo aí, de ideia, de essências, de notas, né? O perfume realmente é uma bomba de notas. Eu achei sensacional a fragrância. É uma fragrância assim, agora na minha opinião, no meu ver, em relação à ocasião. Altamente sensual, altamente afrodisíaca. Um perfume romântico, pra noite, pra sair, pra namorar, pra um jantar. Cara, esse é um perfume que eu guardaria ele pra ocasiões especiais mesmo. Pra namorar, pra noite, pra um casamento, pra uma festa. Ele tem cheiro de noite, cara de noite. Até o comercial é meio, né? Essa pegada de noite, de balada, de festa, tal. Claro que pode ser utilizado de dia. Quando eu falo noite, eu me refiro a evento, a um jantar, tal. Pode ser um almoço também, um casamento que for de dia? Pode. Um evento social de dia? Ok. Um almoço romântico também? Algo assim? Beleza. É um perfume que, quando eu digo noite, é isso. Ele tem essa proposta de sensualidade. Essa proposta aí de afrodisíaca, essa proposta atraente. Vale muito, muito, muito a pena. É uma fragrância incrível. Tá estourado aí de vendas. É um dos perfumes que mais vendem hoje em dia. Assim como tudo da Chuan Chuan, né? Vamos ver que essa marca é uma marca muito abençoada, uma marca muito legal. Tudo que eles fazem dá muito certo. Porque eles entenderam realmente qual é o marketing, qual é o público que eles querem atingir. Que é um público jovem, é um público descolado. Então é uma marca realmente incrível. Vale muito, muito a pena você ter esse perfume. 212 VIP Rose. Da marca Carolina Herrera. Realmente tem esse detalhe aqui, ó. Do imã, da tampa. Que é muito legal também. Super útil isso. Parece que não, mas é super útil. A fragrância é linda, né? Segue aí a mesma linha dos outros produtos da marca. Galera, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo no coração. A gente vai passar agora no final do vídeo comercial desse perfume. Que é muito legal pra vocês conferirem aí o que a gente falou. Se você ainda não é inscrito em meu canal, meu filho e minha filha. Não perca mais tempo. Inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se agora. Torne-se aí um cheiroso desse canal. Deixa o seu like aqui no canal mais perfumado do Brasil. Deixa o seu like que me incentiva e me ajuda muito. Se você também gostou desse vídeo. Isso me ajuda e me incentiva muito a continuar e produzir mais conteúdo pra vocês. Então é isso, galera. Confiram aí o comercial do 212VipRose. Valeu! VipRose, a nova feminina fragrância. No vídeo de hoje, você irá saber tudo sobre este perfume incrível. O Armani Code, Pur Home, da marca Giorgio Armani. Um dos clássicos aí da perfumaria.